Informação, hora de mais notícia, hora de falar do Porto Seco de Passo Fundo, em Porto Seco, a Receita Federal precisa definir plano de trabalho antes da obra iniciar aqui na cidade, notícia para você. Informação O Porto Seco de Passo Fundo é um antigo sonho que chegaria para impulsionar a logística da cidade, às margens da BR-285, próximo do bairro Záquia. Em junho deste ano, o prefeito Luciano Azevedo esteve reunido em Brasília com o subsecretário de administração aduaneira da Receita Federal, Marcos Vinícius Pontes, para tratar da instalação do Porto Seco. Anteontem, dia 13, a Urapuru recebeu a informação que já haveria movimentação no local onde seria construído o Porto. Em entrevista durante a tarde na Urapuru, o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Carlos Eduardo Lopes Silva, explicou que não se trata do Porto, mas sim de alguma obra privada. Conforme o secretário, para que qualquer ação seja tomada rumo à construção do Porto Seco, é preciso que a Receita Federal em Brasília autorize e libere um esquema de operação definindo como vai trabalhar. O Porto Seco nada mais é que um local onde produtos de outros países podem chegar, serem fiscalizados, tributados e depois despachados. O mesmo pode ocorrer com produtos nacionais e que serão exportados. Passo Fundo possui muitos destes produtos que acabam tendo mais custos em deslocação até os portos da Receita. Se o Porto Seco for implementado, os empresários locais e regionais ganham e a comunidade também. O secretário revelou que há duas áreas que podem ser usadas para o Porto Seco, uma na BR-285 e outra na ERS-324, próximo do trevo de acesso a Carazinho. Estas áreas são privadas e empresários estão colocando como opção para facilitar a vinda do Porto. Ainda neste ano, a prefeitura vai conversar com a Receita Federal novamente na tentativa de acelerar o processo. Seria interessante, né? Um Porto Seco aqui em Passo Fundo. A Receita Federal então precisa definir plano de trabalho antes de obra iniciar aqui na cidade.